Ai tão bom, barriguinha cheia, já posso voltar ao trabalho. Oxa, estava mesmo a ver-me com fome depois de tanto trabalho. Olá a todos e sejam bem vindos até a mais um vídeo no mapa Fenton Forest 4X. Hoje dormi-ste à porta, nossa senhora, também chegamos tarde ontem. Fogo... Ai que é do cabo das plantas a Maria que ela mata-me. Olá a todos então sejam bem vindos a mais um episódio de Fenton Forest 4X. Bom, acabámos então às tantas da noite. Vamos lá em continuidade aos trabalhinhos. Já reparei ali no campo 1 que já está verdinho. Deixa-me lá ver. Deixa-me lá ver como é que isto está. Ora 17% do crescimento. O sol está com 67% de umidade. Ok, sim senhor. Está aí a nossa aveia bonitinha. Pesca-la de Motosserra. Nossa senhora. Mas vocês são uma praga realmente. Nossa senhora. Ai vocês não podem nascer num outro sitio. Oxi. Ah lá vai. Bom. Ah temos de tratar delas está-se mesmo a ver. Mas é bom. Ao menos está verdinho então. Bonitinho o nosso campo. Sinal que já está a arrebentar. Sinal que a nossa semente entrou então na terra. Por causa do season. Lá está. Quem não sabe trabalhar com o season. Tenha atenção. Ok. E para quem sabe trabalhar com o season. Sabe do que é que eu estou a falar. Graças a Deus o nosso campo. Portanto o campo número 1 também. Parece que estão bonitinhos. Bom. Ervas daninhas. É. As ervas danadas. Já temos aqui algumas. Ah até no campo de erva. Nossa senhora. Olha lá aqui. Ai ai. Mas pronto. Temos que lá ir tratar delas. Mas como ainda está no primeiro estágio. Não preciso de me preocupar. Bom. Pelo título do vídeo vocês já viram. Vamos então comprar as cocós. Cocós que é as galinhas. Vamos lá levar com o galo todos os dias de manhã. Ah. Os passeirinhos já não é mau. Por isso. Bom. Mais um dia de trabalho. Nossa senhora. De cansado. 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 Aquela missão ali de virar a erva para feno. Acabou. Acabou comigo. Ixi. Ainda deixei aqui a frota toda para lavar. Eita caliqueira. Ah. Bem está. Bom. Eu não preciso de me preocupar muito. Vou começar só pelas galinhas para já. Porque elas dão menos trabalho. E outra coisa. Ah. Eu só tenho. Ah. Deixa-me só por aqui. Que é para vocês verem. Onde é que está o centro do rato. Não aparece. Ah. Ah. Mato. Está ruim. Ah. Só temos cevada. Temos 12.504 no silo. Ok. Trigo ou cevada. É o que elas levam. Certo. Está aqui. Trigo barra cevada. Ok. E o trigo até tenho algum. Temos ali. Ah. 318.169. Por isso. Trigo até tenho mais cevada. Que já temos só 12.000. Mas eu não me preocupo. Porque o nosso campo 1. Tem. Então. Tem cevada plantado. Por isso. Não preciso de me preocupar muito. Por ir além. Ok. É. Desculpem lá o corte. Mas fui atender a chamada. Ah. Mas pronto. Conforme eu estava a dizer. Ah. Temos até lá o. O campo plantado. Por isso está tranquilo. Vou só lavar aqui estes porcos badalhoques. Antes de lá ir. Comprar então. As galinhas. As galinhas não precisam de água. Ah. Eu tenho estado a ler bastante. Acerca do season. Então. Eu preciso de saber realmente. Como é que funciona. O sistema de animais. Ok. Só para meter. Uma noção. Ah. Eu creio que isto não esteja muito sujo. Mas. Mas. Enfim. Lá está a tal coisa. Foi só. Prejuízo. Preju. Vamos ter que ir em busca desse prejuízo. Deixar tudo lavadinho. A coisa boa disto é que. A água cai aqui nesta calha. É reaproveitada. Ah. Pois é. Por isso é que está aqui este telheiro. O outro. É que o outro. Se fosse lavado. Fazia uma poça de água. Aqui. Aqui no chão. É. Era só. Era só. Era só pagar. A água. Assim não. Assim a água é reaproveitada. É filtrada. Dá para a gente então lavar aí. As máquinas de boa. Agora vou fazer o que. Vamos aqui abastecer a máquina. Pronto. Gás óleo. Já está. Deixa-me pôr só aqui para vocês irem acompanhando. Ok. Está ali. Custo de combustível. Menos de 21 euros. Agora. Vamos arranjar aqui. As máquinas todas. Deixa lá ver se assim vai dar para. Ai. Tem que passar pelo volante ao meio. Ah. Reparar. Mais 9 euros. Vamos só fazer duas contas. Espera aí. Tem que passar por lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 casam-se, ok, e juntamente esta com esta, ok este galo é mais caro, mas está tudo aqui explícito em baixo, principalmente para a reprodução e trabalhará para fertilizar os ovos produzidos pelas suas galinhas, ok, e produzindo filhotes ok, isto depende das galinhas, porque esta é que é a galinha fundamental, porque ela vai ser perfeita para o comércio de ovos, ok, esta raça requer menos alimento que as outras, ok e são 8 galinhas 4, 5, 6, 7 8, para um galo, independentemente vão até comprar 5 galinhas e um macho ok, o M é de masculino, F de feminino, certo por isso terão que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para um galo 8 galinhas para um galo, ok só estou a confirmar isso, só para vocês terem a noção do que é que eu estou a dizer ok está aí então aqui diz então, uso estimado de comida 455 litros isto há, deve ser ao dia provavelmente, porque eu não consigo ter mais mais informação, é só como aparece, ok e os ovos vão parar aqui ok, vamos lá, estão tentando alimentar os animais ok, vamos lá, estão a encher pronto, está feito 5%, 5%, foi o que deu ok, entanto que eu quero descarregar mais e não consigo está aí então sei que é pouca coisa mas só o fiz para vocês terem então a noção do que é que são as galinhas ok, como é que vocês fazem a vossa produção eu até aconselho uma coisa terem raças diferentes em sítios diferentes por exemplo, eu esta aqui vou fazer para a produção de ovos ok futuramente até pode ser que eu depois altere mas o próximo galinheiro a ser criado eu vou fazer para a matança neste caso, para a venda dos próprios animais ok e eu aconselho também a fazer o mesmo para não para não gerar confusão uma coisa é para os ovos neste caso do galinheiro ok e a outra por exemplo é para a venda dos animais ok pessoal enquanto estou com o vosso like compartilhe então o vídeo nas redes sociais com os vossos amigos e eu vejo-vos então no próximo episódio ok fiquem então por aqui forte abraço a todos valeu e fui tchau tchau